Só força rapaziada, só força Como é que vocês estão? Rua do Grau só minha No frio ninguém vem de grau Deixa eu mostrar a estágio pra vocês aqui como é que ela tá Deixa eu pôr no cavalete aqui pra ficar massa Eita porra, meu protetor de tênis saiu aqui E aí rapaziada, mais um vídeo de grau Como de costume Olha esse torch aí Preciso colocar essa capinha cromada rapaziada Porque o treino de original Pra polícia eu não vi É muito raro a treinagem original e o bagulho moiar Muito, muito, muito raro Muito raro Então Eu uso o original por conta disso Entendeu? Rapaziada O objetivo do treino de hoje É aprender a jogar neutro, mano No corte Entendeu? Eu não sei se eu sei fazer isso Porque eu nunca tentei, mano Mas eu acho que eu não sei fazer não É complicado Descendo o corte fica melhor, mano Mas aí fica mais rápido Vamos tentar subindo O ruim dessa parte aqui é que ela tem muito, muita areia, mano Mas é a parte mais suave de treinar Eu vou tentar jogar neutro Sem ficar olhando pro painel, mano Porque agora que eu tô tentando Eu tô olhando pro painel, mano Aí A visão fica ruim pra caramba, mano Tô apertando e o bagulho não vai, mano Vou tentar de novo Caramba Meio complicado, hein, rapaziada Essa parte aqui é horrível pra treinar, mano Só que ali no meio, mano Tem um polícia que tampa na firma ali, mano O bichão é xarope Rapaziada Vocês gostam tanto de grau, mano E as visualizações dos vídeos de grau caiu Me ajuda aí, pô Vocês que gostam tanto de grau Olha como que tem bastante areia Pra escorregar isso aqui é fácil Nossa, é muito ruim você tentar uma coisa nova, mano Você ficar travado Ah, tô conseguindo nem acertar o corte Quanto mais o neutro Mas vamos lá Foi um segundo, mas foi Eu vou conseguir, pô Nossa, bati neutro E já freiei Mano A moto fica besta, hein, mano A moto fica bamba no alto Ó, vou mandar um corte pra vocês Sem tacar neutro Pra vocês verem que meu corte tá bonito, hein, mano Errou Sabe o que eu preciso fazer, mano? Apertar minha carreira de direção, velho Ela tá muito solta, mano Nossa, não tô conseguindo encaixar, velho O que eu preciso fazer, mano Mas que eu preciso fazer, mano E ela a umač Show a positive Tratado Belle Livre Uma Corquinha Vamos lá. Mano, o bagulho que eu não sei fazer, mano, é grau com o pé no chão, você acredita? Olha, toda manobra com o pé no chão eu não desenrolo, mano. De primeira... Muito ruim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.